O penúltimo mês do ano é marcado pela campanha Novembro Azul, que reforça a importância de prevenção e diagnóstico precoce do câncer de próstata. No Hospital de Amor da Amazônia, localizado em Porto Velho, eles também estão desenvolvendo uma campanha voltada aos homens. A preocupação em estender o prazo para além de novembro surgiu em decorrência da quantidade de casos positivos para a doença no último ano. Dos 750 pacientes atendidos na unidade, em 10% foi encontrado algo suspeito e em 5% a doença foi confirmada após o exame de biópsia, quantidade acima da média segundo os médicos. Em Rondônia, as cidades que mais registraram casos da doença são Porto Velho, Giparaná, Cacoal, Vilhena e Rolim de Moura, de acordo com as informações da Agência de Vigilância em Saúde. De acordo com o médico urologista no Hospital de Amor, Tiago Peronde, os dois tipos de câncer mais comum entre os homens são de pele e próstata. No entanto, o primeiro não causa risco de morte e, por isso, o câncer de próstata é mais preocupante em relação à gravidade e possíveis sequelas. Um dos principais fatores que dificultam o diagnóstico e tratamento da doença são os próprios pacientes. Isso porque a maioria demora em procurar um médico antes que os sintomas apareçam. Sintomas que podem aparecer na fase avançada doença são eles dor óssea, dores a urinar, vontade de urinar com frequência, presença de sangue na urina ou sêmen.